Cometemos diversas vezes, vários erros, porque não compreendemos o sistema judiciário e a gente pega a informação institucional vinda dos órgãos, seja do judiciário, seja do Ministério Público e a gente não lê decisão judicial, a gente não entende decisão judicial. Eu canso, cansei de ter que ler, às vezes, e corrigir na hora, que o Ministério Público mandou prender, que a Operação Lava Jato mandou prender, Operação Lava Jato não manda prender, Ministério Público não manda prender, promotor de justiça não manda prender, promotor pede, justiça é quem faz, é quem manda prender, é quem prende de fato, entendeu? Então, a gente tem que fazer uma mea culpa e dizer, nós não lemos também, nós passamos adiante informações sem checar, nós não entendemos o sistema judiciário. E é por isso que há tanta confusão, é por isso que a gente elegeu um ministro, um juiz, como o grande bastião, anticorrupção, na verdade um juiz que se aliou ao candidato, ao candidato Bolsonaro, tirou da corrida eleitoral o principal candidato, o principal opositor do Bolsonaro, para poder eleger esse senhor que aí está. E virar ministro logo depois. E virar ministro logo depois e aí engatar a própria carreira política. Você acha que o Lula foi injustiçado pelo então juiz Sérgio Moro? Você acha que ele agiu politicamente e ele agiu deliberadamente para inviabilizar a candidatura Lula? Acho que a Lava Jato, toda a operação, ela usou, o Ministério Público usou o seu poder persecutório, a Justiça usou o seu poder de decisão para tirar do caminho o candidato, que era o candidato que, segundo as pesquisas, ganharia a eleição. E aí